Você já se perguntou sobre a qualidade da sua internet? Quantas vezes nos últimos dias você ficou sem sinal na sua casa ou empresa? E o filme que não carrega, a mensagem que não envia? Eu acho que tá na hora de você conhecer a Viva Telecom. Só quem usa sabe a tranquilidade que é. Fique sempre conectado. Vem pra Viva! Tchau!